Então, vamos estender um pouquinho essa do que é ser um bom filho, né? Eu hoje, por acaso, por coincidência, nada é coincidência por inteiro, né? Mas hoje eu tive a honra de ser padrinho de uma pessoa, de um rapaz, que me escutou falando aqui na live sobre o processo Hoffman, que eu fiz há muito tempo atrás, e que ele se sentiu motivado a fazer também, e ele então acabou fazendo. E hoje, ao ser padrinho do encerramento do trabalho dele, eu me lembrei de todo o meu trabalho, ou seja, de como, nossa, me emocionei, de como que eu entrei no processo Hoffman, com toda a raiva que eu estava sentindo do abandono da minha segunda esposa, com toda a raiva do mundo que não me aceitava do jeito que eu era, com toda a raiva que eu estava depositando sobre as coisas que, segundo os meus conceitos, estavam sendo erradas na vida, e, portanto, é como se eu me dissesse, vejam, eu sou um pato preto, eu sou um pato preto, mas eu tenho direito de ser um pato preto, eu não sou ruim só porque eu sou um pato preto, e hoje, ao lembrar e ser padrinho desse rapaz, desse corajoso rapaz, eu me lembrei do que eu aprendi no processo Hoffman. O meu maior aprendizado ali foi perceber de que a gente só começa um caminho de cura quando a gente abre o nosso coração para o perdão. O que significa perdoar? Significa dizer que aquela pessoa está certa e está tudo bem? Não. Significa dizer e perceber de que o que aquela pessoa nos fez, eu também fiz muitas coisas para as outras pessoas que doeram tanto ou mais. E quem classifica se foi tanto ou mais não sou eu, é a pessoa que recebeu. E, portanto, nós precisamos perceber de que isso é a mesma coisa que acontece entre pais e filhos. Ou seja, não olharmos a nossa relação com os nossos pais como sendo uma relação de cura e não de competição, só nos leva a mais competição. Quando eu olho a nossa relação com os nossos pais, através da frase do Fritz Perl que eu farei para vocês, eu começo a perceber que tanto eu quanto os meus pais podemos fazer um esforço diferente para nos amarmos. Mas esse amor precisa brotar de um movimento mútuo, como é muito bem colocado na palestra do Pétor, que é o 185. Porque se eu não faço isso, eu fico na outra palestra do Pétor, de número 98, que é sonhando acordado. É um sonho achar que a outra pessoa vai resolver a minha dificuldade, o meu erro. Isso é um trabalho feito a quatro mãos, a seis mãos, a dez mãos, sei lá quantas. Mas ele não é um trabalho exclusivamente solitário. Ser um bom filho é admitir que o erro que me foi oferecido, eu também sou capaz a oferecer. Quando nós olhamos para as nossas relações e quando nós percebemos que os danos das relações acontecem em nós e nós nos mordemos por esse dano, por nossa autorresponsabilidade, isso significa dizer que o responsável por me autorregular sou eu, não é o outro. Então, a neurociência hoje, com todas as informações que ela consegue nos oferecer, nós começamos a entender isso de uma maneira melhor, porque existem dois sistemas. O sistema dopaminérgico e o sistema serotoninérgico. E esses dois sistemas estão sempre contrabalançando-se um ao outro. Ou seja, um oferece vai, o outro diz menos. E, portanto, essa situação precisa de um impulso único para poder trazer o que nós chamamos de felicidade. E isso tudo é controlado pelo nível de cortisol, que faz com que um ou o outro seja inibido através de outros processos químicos, que não vale a pena a gente conversar aqui. Então, é importante nós percebermos que, quando nós olhamos por esse processo da autorregulação que a neurociência nos oferece, nós começamos a perceber a grande possibilidade humana, porque isso não é dizer assim, ah, mas isso precisa de 20 anos de Petro, isso precisa de 30 anos de autoconhecimento. Esse processo de autorregulação é um processo que todos nós nos desenvolvemos e temos aplicado à nossa fisiologia. Por que nós não fazemos uso dele? Porque nós nos viciamos num ou no outro. Nós nos viciamos nos resultados, nos picos de dopamina, ou nós nos viciamos nas repressões da serotonina. E nós não percebemos de que quanto mais eu procuro picos de dopamina, ou seja, picos de bem-estar, esses picos vão desensibilizando o meu cérebro. E, portanto, o próximo pico que eu vou procurar vai ser mais difícil do que o anterior. Eu vou precisar de mais excitação do que eu precisei no anterior para que o anterior acontecesse. Da mesma forma, o processo serotoninésico também tem algo similar. Ou seja, a parte inibidora que ele pode atuar através do processo SSRI, que a gente já falou algumas lives atrás, ele se torna cada vez menos efetivo quanto mais inibidor da serotonina eu coloco no meu corpo. Então, isso significa dizer que, como a gente percebe as pessoas que são viciadas em alguma química, que elas cada vez vão ingerindo mais. Por que elas fazem isso? Porque elas estão dessensibilizadas. Então, nós precisamos aprender esse processo todo e perceber que nós temos esse mecanismo a nosso favor. Mas como que nós temos esse mecanismo a nosso favor, se isso parece algo que acontece fora da nossa vontade? Acontece fora da nossa vontade porque nós usamos processos da nossa vontade para dessensibilizá-los. Então, é como que se dissesse, ao invés de eu usar a minha vontade para me privar do excesso, para me privar do fácil, eu preciso usar a minha vontade para vibrar no real, para vibrar do que a vida pode realmente me oferecer, para nos oferecer a percepção de que a vida nunca foi dita perfeita e que ela, por não ser perfeita, ela nos ensina. Nos ensina a quê? A torná-la um pouco mais perfeita a cada momento. Mas se eu só faço isso e eu sou agora viciado nisso, eu crio que muitas pessoas que se dedicam a esses processos de autoconhecimento acabam se tornando, elas se tornam pessoas críticas em que elas olham as relações com os outros de uma forma crítica que afasta os outros como sendo uma coisa assim exagerada, é claro. Entre aspas, pobre criatura, ela não sabe o que faz. Ou seja, nessas horas eu vou para um pedestal de superioridade que só faz com que eu precise de mais do mesmo para me satisfazer nas relações. E, portanto, as relações se tornam cada vez mais impossíveis. O meu comentário é sobre o perfeccionismo. Ou seja, nossas crianças, às vezes, elas caminham por estradas muito perfeccionistas. É como se tivesse uma parte nossa que se diz indignada e, por se dizer indignada, ela se autoriza a ser agressiva. O que ela está fazendo, na verdade? Ela está exigindo do mundo um preço de ressarcir a dor dela. Mas quem disse que a dor que nós sentimos é causada pelo outro? Essa é uma reflexão importante. A dor que nós sentimos é causada pelos sentimentos que estão habitando o meu corpo pelo que foi recebido do outro ou do mundo. A decisão disso interferir na minha vida é minha, não é do mundo. E, portanto, esse ensinamento budista, esse ensinamento onde você se isola do processo que acontece para ser um observador do processo, ele começa a ter muita valia nesses momentos. Porque não foram os meus pais que trouxeram para mim a mazela de ter que ter quatro esposas, de voltar três vezes com uma delas, de não poder honrar a segunda. E, portanto, tudo isso é muito simplista. Colocar a culpa externamente. Faz mais sentido eu perceber que eu não recebi da minha família uma sensação de segurança familiar. Portanto, toda vez que eu sentia o cheiro de insegurança nas minhas relações afetivas, eu fazia o que aqui em São Paulo a gente chama de chutar o balde. Por quê? Porque é como se houvesse em mim uma parte de mim que dizia nem a pau juvenal. De novo, não. Mas eu não estava percebendo que aquilo que eu estava agindo no meu mundo era apenas uma decorrência do meu erro infantil, que, de alguma forma, veio através de um erro dos meus pais. Agora, se eu não tivesse comprado esse erro, seja pelo lado da conivência, seja pelo lado do conflito ou do confronto, nada aconteceria. Portanto, quem são os culpados? São os meus pais? Sou eu? Somos nós. Nós não conseguimos fazer com que aquela relação fosse boa. E por não conseguirmos, nem Deus nos ajudou. Agora, eu não estou querendo ser grosseiro ao ponto de dizer, não, mas então os adultos naquela relação eram os pais e eu era criança. Então, como que eu posso ser o responsável? Não, eu não estou falando irresponsável. Eu estou apenas dizendo que aquilo aconteceu através de um processo pelo qual os erros de entendimento de ambas as partes se traduziram em dor. E o que nós precisamos aprender a fazer hoje, aqui e agora, e essa é uma oportunidade de vocês reverem os seus processos internos, a oportunidade que está nos sendo dada aqui é perceber, ao vivo e a cores, que nós temos conexões novas a ser feitas com as nossas dores, que foram causadas, provavelmente, por outras relações, por outras pessoas, mas que elas não aconteceram naquelas pessoas. Elas aconteceram em mim mesmo e que, portanto, eu preciso olhar para isso e perceber como que isso se instalou em mim. O que eu posso fazer com esse processo instalado? Como que eu posso entendê-lo melhor para que eu não precise mais ficar jogando no mundo, sonhando acordado de que o mundo vai resolvê-lo? Tampouco eu posso esquecer que esse mundo pode fazer parte do meu processo de cura através de um processo de amor ou de inspiração amorosa que a gente chama sintaticamente de mutualidade. Então, é isso. É essa oportunidade que está sendo colocada. Eu posso estar sendo chato e enfático, mas é muito importante que esse grupo olhe para isso e comece a fazer esse trabalho. Não existe uma exigência de que esse trabalho tem que ser feito. Esse trabalho precisa começar a ser feito. Porque depois que ele começa, tudo começa a acontecer atrás. Mas, o que ele começa a ser feito o que ele começa a ser feito.